O respeitado imunologista americano Anthony Fauci disse que, mesmo que ainda leve semanas para determinar a gravidade da variante Ômicron do coronavírus, os primeiros indícios mostram que ela não é pior que as anteriores. Em entrevista à agência France Presse, o conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos falou sobre a gravidade da Ômicron e destacou ter quase certeza de que não é mais severa que a Delta. Fauci afirmou que está claro que a nova variante é altamente transmissível, provavelmente mais do que a Delta, a dominante no mundo atualmente. O especialista ressaltou que existe alguma indicação de que possa ser menos grave porque, quando se observa os estudos descritivos do que está acontecendo na África do Sul, a proporção entre o número de infectados e o número de hospitalizados parece ser menor do que em relação à Delta. Mas Fauci lembrou que é importante não superestimar esses dados, porque as populações monitoradas são mais jovens e têm menor probabilidade de internação. Além disso, os casos graves levam algum tempo para se desenvolver.